Pessoal, essa aula de hoje é voltada para quem não tem tupia. E mesmo para quem tem tupia, de repente não tem todas as fresas, está faltando uma determinada fresa, vai auxiliar e vai ajudar. Sempre é bom ter conhecimento, mesmo que você tenha determinada ferramenta, determinada equipamento, é bom você dominar todas as técnicas para que você não fique na mão. Do nada, Deus nos livre. Tupia pode dar um problema, pode acabar o carvão, a escova, a fresa pode cegar e você está sem tempo para afiar a fresa, você pode estar sem aquela determinada fresa, então é bom você também aprender essa aula, assistir para poder dominar essa técnica que será apresentada hoje. Este aqui é aquele formão que você vai se lembrar da aula que fizemos, de como fazer canaleta de escorrer gordura em tábua de carne para quem não possui tupia, de forma manual. Fizemos ele arredondado, a ponta arredondada, botávamos aquele gabarito, puxávamos ele e você fazia aquela ranhura. Que serve também para infinitas possibilidades, portas de guarda-roupa, portas de armário, detalhes em portinha, desenhos, o que você precisar fazer aí você faz. Eu já fiz muita porta de guarda-roupa com ranhura, desenhos, enfim, detalhes, pés de mesa, com esse tipo de ferramenta. Eu fiz esse formãozinho aqui, você já sabe fazer formão, tenho uma aula de como fazer formão, você sabe passo a passo. Eu fiz esse formãozinho já há um tempo atrás, acho que foi na terceira temporada, para fazer essa aula e porque eu estou precisando de um formão de 10 milímetros. O meu formão já está ficando curto, já não está dando mais, estou precisando de gente fabricar um formão novo. Então eu já fiz ele mais comprido devido a essa aula, arredondei a ponta, já estamos na quinta temporada, essa aula foi, se eu não me engano, na terceira temporada, estou precisando de um formão urgente. Então como eu vou ter que cortar uma ponta aqui dele, para encortar um pouco também, terminar de fazer esse formão para mim, fazer o chanfre, tudo reto, eu vou aproveitar hoje, antes de fabricar esse formão, antes de cortar ele, para fazer uma aula que eu estou te devendo já há um tempo, que eu preciso te trazer já há um tempo, que eu sei que vai te ajudar. Em pés de mesinha de cabeceira de cama mais clássicos, mesas mais clássicas, mais pomposas, digamos assim, pés feitos em caibra que faremos na frente, levarão detalhes que valorizam muito a peça, para monsonancesas que faremos na frente, aqueles cantos que vão em passagem, naquele arco de ambiente de casa, dentro do, pelo batente, isso aqui vai ajudar muito, o que nós vamos fazer hoje, são ranhuras, nós vamos fazer em formato de seta, aquela, aquela famosa fresa de seta, que nem todos tem atopia, nem todos tem, podem não, alguns podem não ter aquela fresa, você vai aprender a fazer aquele desenho, aquele traçado, aquele, aquela ranhura paralela a três, quatro ranhuras, que é o modelo que você quiser fazer, manualmente, igual fizemos a canaleta, vamos transformar esse formão aqui, numa ferramenta, igual a canaleta, só que agora formato de seta, vou até pegar a fresa, para você ver qual é o modelo, pessoal, seria essa fresa aqui, ela tem um nome técnico, você pode ver que ela faz um triângulo, reto, as duas pontas, forma uma seta, ela tem o nome técnico de fresa, de rasgo em V, ela forma uma letra V, V de vaca, V de volta, ela forma realmente uma letra V, eu chamo de fresa de seta, para mim ela forma uma seta, é mais fácil, isso é apenas nome, não vai mudar muita coisa, o que importa é você se fazer entender, e vocês entenderem, mas o nome correto seria esse, eu tenho que te passar o nome certo, fresa de rasgo em V, nós vamos fazer esse mesmo desenho, só que no formão, manualmente, para quem não tem a fresa, para quem não tem a tupia, para você ter essa opção, e mesmo para quem tem, como eu disse, se precisar de uma emergência, já saber fazer, alguém, alguém, alguma mente brilhante, andou usando esse meu formão, como alavanca, me amassou levemente a ponta, está um pouco inclinada, eu vou ter que retificar isso aqui na frente, para essa ferramenta não importa, porque ela não vai ser uma ferramenta, como o formão de bater, ela vai ser de puxar, mas para quando eu fazer o formão, vou ter que cortar essa ponta aqui, ou desamassar isso, e retificar de novo, deixar isso reto, mas tudo bem, não vem ao caso agora, vamos acertar o que nos importa, uma barra com 10 milímetros, que vai dar mais ou menos, vai dar a largura exata, da fresa, põe um cabinho, põe dois anéis, pode ser um cabo de vassoura, pode ser um cabo de cedrinho, você pode moldar, pode fazer ele alongado, arredondado, como aquele outro que fizemos, naquela aula de formão, o cabo é o de menos, eu fiz ele no torno, mas o cabo é o de menos, o que importa é ter a ferramenta, você já tem uma aula, de como fazer o formão, nós vamos achar o meio aqui, nessa ponta aqui, vamos achar o meio, são 10 milímetros, eu vou achar o meio, vai dar 5, vou marcar 5 aqui, do 5 para dentro, você vai achar o meio, do 5 para dentro, você vai jogar essa ponta, corta ele reto, porque o meu está oval, vai ser no formão, põe ele com 90 graus, acha o meio, do 5 para cá, você inclina dessa ponta, de uns lados para cá, 7 milímetros, dessa ponta para cá, você põe 7 milímetros, do meio você faz o traço, aquela diagonal, que já fazemos com o X, já está acostumado a fazer várias vezes com a régua, você faz um traço assim, um traço assim, você corta isso, ou no arco de serra, como eu sempre digo, nas miliadeiras eu não gosto muito de cortar, não te indico, ou você corta isso, ou passa isso no esmeril, desgasta, ou passa as miliadeiras aqui, desgasta isso, faz uma ponta de seta exata, uma ponta igual a essa, totalmente exata, por isso que nós vamos achar o meio, eu vou até botar, a lousa aqui, para você entender melhor, esse desenho, como é que você vai fazer, para você não se perder, no meu caso, é que ela está redonda, só provavelmente, a sua barra de ferro, quando você fizer, já vai estar totalmente quadrada, vou colocar a lousa rapidinho aqui, para explicar esse passo a passo rápido, porque é muito importante, que você entenda, como é que faz isso, para não cometer erros, pessoal vamos lá, uma barra de ferro, com 10 milímetros de largura, 1 centímetro de largura, aqui tem 1 cm, 1 centímetro, ou 10 mm, 10 milímetros, uma barra normal, barra de grade de casa, aquela barra velha, que você acha na rua, uma barra chata, espessura mais ou menos, uns 3 centímetros para mais, aquela que você acha em ferro velho, resto de grade, até que você compra um pouquinho maior, e tem aqui, cortar ela, é barra de ferro normal, quadrada, a minha como eu te disse, a minha está com 10, de largura, espessura está mais ou menos, com uns 3 ou 4, uma barra que não entorte, que você consiga trabalhar ela, sem entortar, vai deixar ela quadrada na ponta, vai botar o cabo, vai fazer o formão, vai botar o anel, vai fazer o seu cabo, aqui na ponta, você vai deixar ela quadrada, com 90 graus, vai riscar no esquadro, vai cortar ela com 90 graus, 10 centímetros, a metade de 10 é 5, vai fazer uma ponta aqui, 5 milímetros para cá, 5 milímetros para lá, dessa ponta para cá, eu vou até marcar aqui, 5 mm, fazer ela mais abaixo, para que você não se perca, para que você consiga enxergar, essa ponta aqui, que eu achei o meio, 5 mm para cá, 5 mm dela para cá, que seria a metade, dessa espessura aqui, dessa quina aqui, já cortei com 90 graus, dessa ponta para cá, eu jogo 7 milímetros, dessa ponta agora para cá, eu marco, jogo mais 7 milímetros, fiz isso, pego uma régua reta, coloco ligando essa ponta a essa, isso estou fazendo aqui no giz, que é mais grosso, que é mais grotesco, você vai fazendo lápis, ali no seu, na sua barra de ferro, traço, um chanfro, ligando essas duas pontas, agora essa ponta para cá, fazemos isso muito em móveis, em madeiras, em exercícios, que já fizemos nas nossas aulas, você sabe que, no nosso caso, são aulas, não são vídeos, são aulas, por isso que são um pouco mais longas, são detalhadas, para poder explicar a você, o passo a passo, para que você não se perca, e não faça errado, poder fazer o certo, aqui, eu risquei, uma segunda linha, ligando esse ponto a esse ponto, então esse excesso aqui sai, esse excesso aqui sai, ou eu corto isso, para quem já tem mais prática, na esmelhadeira, como eu já disse, eu repito, eu não gosto de cortar na esmelhadeira, eu não acho seguro, corta aqui, corta aqui, ou corta no arco de serra, essa ponta sai, essa ponta sai, vai ficar um chanfro, não tem muita dificuldade, estou te passando isso passo a passo, para que você entenda, e possa fazer aí, no seu, de forma que dê certo, eu vou apagar essa parte aqui agora, para você compreender, o que eu quero que você faça, cortamos isso, fizemos uma ponta aqui nele, que no meu caso, eu vou fazer o meu, fizemos uma ponta em seta, ok, ele está quadrado aqui, essa frente aqui, vai estar assim reta, agora eu vou jogar, essa aqui é mais ou menos aleatória, uns 3, 4 milímetros, o que você puder, para cá, e para cá, o que é isso daqui, do meio, o meu respeito, ou eu faço no esmeril, ou eu faço na milhadeira, eu coloco ele aqui de lado, e eu venho, com a milhadeira trabalhando de lado, as duas pontas, fazendo uma lâmina, um caimento, pode ser 45 graus, pode ser 30 graus, o que importa, é que você consiga o máximo, não vai conseguir perfeição, mas o máximo você consiga deixar esse meio aqui, com esse chanfro para cá, esse chanfro para cá, como se fosse um formão, o formão não tem o caimento, o nosso formão comum, não tem esse caimento aqui, de 45 graus, ou mais graus, eu geralmente deixo maior, eu deixo aqui com 7 milímetros, eu deixo bem comprido, eu gosto do caimento bem pequeno, eu gosto com 20 graus, 30 graus, que corta mais fácil para mim, essa é a questão de hábito, o comum dele, o padrão é 45 graus, em vez de fazer esse chanfro aqui, na ponta, eu vou fazer ele na diagonal, vou fazer, até vou botar assim, na diagonal, metade para cá, na diagonal, vou fazer dois chanfros, em vez de um só reto na frente, para formar nessa ponta, esse lado reto do formão aqui, você nunca mexe, você sabe disso, tem que tomar muito cuidado, para afiar, porque se você estragar esse lado aqui, se você afiar errado esse lado, desgastar errado, acabou o formão, vai ter que retificar, para poder voltar ao normal, se ele não corta mais, então lado reto, nós vamos trabalhar, sempre no nosso perfil, totalmente plana, de preferência, mesas de mármore, mesas que sejam totalmente planas, o lado chanfrado, é mais fácil de afiar, ok, já cortado no reto, vou te mostrar, como é que ficou, e a gente vai trabalhar, essa parte chanfrada, eu trouxe aqui, algumas madeiras de teste, antes de eu ir, só para te mostrar, um pedaço de eucalipto qualquer, um sarrafo de eucalipto, um caibro, o resto daquela aula, que fizemos de começo, com decaleta de parafuso, um caibro de peroba, eu vou usar essa parte aqui, para trabalhar simulando, que fosse uma mão francesa, e um pedaço de sarrafo, que você já conhece, pedaço de sarrafo comum, de pinos, também já passei a plana, nos três, já deixei lisinho, para podermos fazer, esse exercício, depois de pronto, a nossa ferramenta, vou fazer esse corte, para adiantar, a gente já volta, já te mostro, como ficou, para a gente passar, para o próximo passo, pessoal, dividi um centímetro ao meio, dá cinco milímetros, coloquei aqui um traço, marquei em dois lugares, não sei se dá, para você ver direito, acredito que não dê, estou fazendo a lápis, eu preciso arrumar, um canetão que preste, um canetão realmente, que marca em ferro, mas tem aqui, uma marca de cinco milímetros, uma marca de cinco, aí eu tracei uma linha reta, dessa linha reta, eu acho que agora, dá para você mais ou menos, enxergar, que eu quero que você entenda, e veja, para fazer certo, daqui para cá, eu joguei mais ou menos, um centímetro, nove milímetros, oito, você tem uma média, sete, eu falei sete, mas é mais ou menos, uma média, aí daquela ponta, eu marquei para cá, um chanfro, do meio da ponta, para cá um chanfro, do meio da ponta, para cá outro chanfro, então eu fiz uma seta, um risco, e aqui na ponta, eu já cortei aquele excesso, que estava baloado, que estava redondo, que era o outro formato, para fazer aquela canaleta, de escorrer gordura, em taba de carne, eu já cortei ele com 90 graus, já está reto, tirei já a ponta, para fazer a ferramenta, se mais tarde, eu precisar fazer um chanfro aqui reto, cortar essa ponta, e fazer um chanfro, para virar um formão comum, normal, convencional, também não tem segredo, você vai cortar aqui com 90 graus, você vai fazer um chanfro aqui, e ganhou um formão novo, essa barra aqui, é barra de grade, como eu te falei, grade de casa, grade que eu achei na rua, cortei um pedaço e fiz, já deixei para fazer, esses formões menores, se você não tiver essa barra aí, isso aqui ferro velho, você acha, meio metro, 20 centímetros, isso aqui você acha até de graça, não vou nem te cobrar por isso, provavelmente, se te cobrar, não vai passar de 5 reais, porque isso aqui é barra, é resto de ferro, mas uma opção, em último caso, eu vou te mostrar uma barra, que eu tenho aqui, uma barra de construção, barra de ferro, aço de construção, de 10 milímetros, 3 oitavos, que eu fiz uma ferramenta para ela, para fazer detalhes, eu fiz ele meio afinado, meio arredondado, que me salva demais, para fazer peças mais detalhadas, quando eu preciso, que me ajuda muito, é muito rudimentar, eu uso no torno, mas me facilita demais, ou seja, você pode também, pegar a barra roliça, aquela barra 3 oitavos, com uma esmelhadeira, você prende, deixa ela achatada na ponta, e você faz a seta, eu vou pegar a minha para você ver, pessoal, eu até falei errado, essa barra nem é 3 oitavos, essa barra aqui, ela é 8 milímetros, eu lembro que eu fiz ela há muito tempo, está até um pouco ferrujada, porque ela oxida, porque aqui tem muita maresia, você vê que tem um chanfro, e eu arredondei ela, de vez em quando eu preciso, eu dou uma afiada nela de novo, quando eu vou tornear, eu uso muito, ela vai fazer detalhes menores, detalhes mais chatos, cantinhos mais chatos, desenhos no torno, que eu preciso fazer com mais precisão, eu uso muito ela, eu gosto muito desse formão, eu fiz até um cabinho, cabinho simples, comprido, a barra é comprida, deve estar mais ou menos, com uns 25 centímetros, eu sei que a maioria de vocês, está acostumado com um cabo muito longo, e a haste de ferro menor, eu faço o contrário, eu faço a haste maior, e o cabo não precisa ser tão longo, você vai entender, o porquê que eu faço isso na frente, você vai compreender o motivo disso, quanto isso te ajuda, quanto isso te facilita, e quanto isso vai te trazer mais segurança, mas isso vai ficar para as aulas de torno, no futuro, só queria te mostrar, que é possível também fazer, esse mesmo desenho, numa barra 3 oitavos, você vai deixar ela reta aqui, vai passar a esmelhadeira, ela é roliça, deixa ela reta, acha o meio, faz uma ponta, está feita a sua ferramenta, para fazer essa ranhura, artística, que nós vamos fazer hoje, então agora eu vou cortar esse excesso, aqui essa ponta, se eu não conseguir fazer o exemplo, hoje na madeira, eu quero muito te mostrar, isso porque a parte da madeira, ela é mais detalhada, eu preciso te ensinar, os cálculos que você faz, para que ela fique proporcional, se não der tempo, se ela ficar muito grande, a gente foca só no, no formalzinho hoje, na ferramenta, e aí numa próxima aula, a gente já faz essa, as ranhuras, eu vou tentar fazer elas hoje, se eu não conseguir, fica para a próxima aula, vou cortar esse chanfro agora aqui, essa seta reta mesmo, vou fazer os dois cortes, depois nós vamos vir com a esmerilhadeira, fazendo chanfro, pessoal, toma muito cuidado com isso, cortei, isso aqui vai ficar em brasa, eu cortei na, coloquei no meu trilho rapidinho, cortei com a serra mármore, está feita a ponta, está com as rebarbas ainda, deixa sempre um bote de água do lado, já resfria isso, cuidado com o que cai no chão, isso aqui se cai no pé, se atravessa o pé, toma muito cuidado, essa ponta aqui vai sair, deixa o pé bem afastado, toma esse cuidado, fica longe, eu estou fazendo mais rápido, por ser aula, se for possível, faz um arco de serra, que é melhor, porque ferramenta de corte, isso aqui é muito perigoso, realmente ele vira, ele fica realmente um ferro em brasa, ele fica vermelho, só que o que eu quero que você faça agora, mais ou menos aqui, uns 3 milímetros para cá, uns 3 para cá, nós vamos chanfrar ele, assim e assim, nós vamos descer esse chanfro, em vez do formar um ser assim para frente, ele vai cair para esse lado, e para esse lado, faz aí uma, uma lâmina nele, depois a gente afia isso aqui, ou na pedra, ou na lixa, com giz, as maneiras que você já aprendeu em aulas passadas, aqui embaixo na descrição, vai ter o link, todas as aulas, existe a aula, o segredo da afiação, que é uma afiação, que eu tenho usado muito hoje em dia, que é na lixa com giz, muitos de vocês já viram, que está chegando agora, talvez ainda não assistiu, vai lá e assiste, é para afiação de lâminas de plana, formões, você vai descobrir que todo formão é bom, o que manda no formão realmente é a afiação, e existe uma aula logo no começo da meia temporada ainda, para quem prefere afiar na pedra, é o mesmo sistema, o giz pode ser usado na lixa ou na pedra, eu estou dando preferência na lixa, porque é mais prático da minha hoje em dia, quando você vai escolher a afiação lá, eu vou passar aqui a esmilhadeira, para acertar isso, vou fazer o chanfro, os dois chanfros, depois eu venho com a lima, tirando as rebarbas, pessoal, você vai notar aqui, eu prendi ela na quina da morcinha, eu uso muito a outra morcinha, aquela pequena de ferro, para essas coisas, mas tenho usado mais a de madeira agora, por causa das aulas, até para você se acostumar, coloquei ela no canto, vou passar a esmilhadeira aqui, para fazer o chanfro, só que o grande problema aqui, realmente é a minha tomada, como eu te disse na outra aula, a tomada está bem na ponta, eu vou ter que mudar de lugar, porque ela é perigosa, eu posso esbarrar aqui, sem querer dar um curto, com a esmilhadeira, eu vou fazer aqui, para te mostrar, mas não dá para manter, a tomada perto, principalmente de máquina elétrica, isso aqui é um erro que eu cometi, de cálculo, me facilita por um lado, quando eu preciso prender esse lado, me complica, eu vou ter que mudar de lugar, mas agora, só para você entender, eu vou jogar a esmilhadeira deitada, assim, vou fazer o chanfro, mais ou menos, com os 3 milímetros, depois eu faço desse lado, eu só estou chanfrando ela, para fazer a ponta, isso aqui o mais certo, ainda seria mais fácil, talvez, cortar isso aqui na diagonal, com o arco de serra, jogar ele deitado, e vim com ele aqui, fazendo 45 graus aqui, depois 45 graus nesse sentido, eu vou até pegar o arco, para você entender melhor, deita ele aqui, e vem 45 graus, deita para esse lado um pouco, e vem 45 graus, até a parte de baixo, formando a lâmina, é mais fácil de fazer esse chanfro, estou fazendo a esmilhadeira, para dar uma desgastada rápida, depois eu vou dar uma acertada no esmeril, mas fazer isso com o arco de serra, isso é mais seguro, vai dar mais precisão, com uma grossa bastarda, você faz esse formato, e acerta ele, essa aula está sendo interessante, no sentido até, de você já aprender a fazer, os formões de torno, que vão vir na frente, isso aqui também vai ser, no formão de torno, inclusive eu preciso fazer, um desse formato, que o meu, de tanta fia já ficou curto, já joguei fora, preciso de um urgente, desse tamanho, só que vou fazer ele, com essa ponta, só que vou fazer o meu, um pouquinho mais comprido, mesma largura, mesma espessura, 10 milímetros, mas com essa ponta, vou terminar de chanfrar o meu, vou dar as acertadas finais nele, também não tem dificuldade, você já sabe fazer essa parte, não esquece, passou a esmerilhadeira, passou a lixadeira, passou a máquina aqui, esquentou, solta na morsinha, pega pelo cabo, põe na água, põe sempre no posto d'água, para resfriar, isso aqui está altamente quente, só voltei rapidinho, para te mostrar uma coisa, antes de ir para o esmeril, posso passar a lima aqui, a lima bastarda, e acertando isso na lima, também não tem problema, daria certo do mesmo jeito, para te mostrar, eu prendi do outro lado, eu estava na outra ponta da morsa, por causa da luz, mas aqui vai ficar melhor, para você entender, mais seguro, está longe da tomada, você pega a base, na esmerilhadeira, você encosta ela chanfrada, deitada, na posição que ela está, e vai fazendo movimentos circulares, mantendo ela inclinada, e de forma que ela chegue, até a parte da lâmina, as duas partes de baixo, é a lâmina, que ela fique totalmente reta, vai soltando algumas rebarbas, depois a gente acerta isso, isso aqui está altamente quente, não dá para colocar a mão ainda, eu vou trabalhando com ela na diagonal, mantendo o máximo que eu conseguir reto, os dois lados, tentando fazer a ponta por igual, eu vou olhando por aqui, vou tentando equilibrar a ponta, está altamente quente, agora eu vou soltar vapor na água, aí eu venho acertando isso, na lima, agora eu vou para o esmeril, posso acabar na lima também, eu vou no esmeril para ganhar tempo, aí vem a afiação, que você já sabe, ou pedra ou lixa, e a ferramenta está feita, pessoal, passe no esmeril, sabe para dar aquela acertada rápida, cria uma rebarba para baixo, tem uma rebarba aqui boa, essa rebarba é o segredo da afiação, não tira essa rebarba no esmeril, que você pode estragar ele, tem que estar reto aqui, isso aqui agora, essa rebarba que fica, é a lâmina, é dela que nós vamos fazer a lâmina, eu vou passar aqui com todo cuidado, para tirar o excesso com a lima, e aí eu vou acertar a parte reta, num local totalmente plano, numa mesa plana, uma mesa de mármore, que eu não tenho aqui agora, mas eu acho que vou fazer no meu trilho, que eu sei que está plano, coloco a lixa, e eu estico e venho totalmente encostado, acertando essa rebarba, aí eu com a lixa esticada, venho com ele chanfrado nesse sentido, nesse sentido, sempre mantendo o chanfro, e volto para baixo, que é o final, vou fazer isso numa lixa 60, depois eu faço numa lixa 120, 180, uma mais fina, com o giz, e está feita a afiação, isso também você já aprendeu em outras aulas, não vai mudar nada do formão, somente o formato do chanfro, que eu tenho que manter, desse lado, e desse lado inclinado, que os dois chanfros encostam, a diferença é essa, é um chanfro duplo, mas não tire isso daqui do esmeril, essa rebarba, eu tinha que te mostrar isso, ela é muito importante, eu já consertei vários formões, de amigos meus, que estavam cegos, que não tinha como afiar, não tinha jeito de consertar, por causa disso, a pessoa passava o lado reto, não esmeril, acabou oscilando essa parte, ela ficava irregular, não tinha mais corte, então não tem milagre, que vai fazer esse formão voltar a cortar, se você estragar essa parte reta, a parte de baixo, a parte lisa, ela tem que estar totalmente plana, se ela tiver uma oscilação, acabou o formão, você vai ter que retificar de novo, passar numa situação, ou botar numa mesa totalmente plana, e esfregar, até que ele fique totalmente, nivelado de novo, ou numa lixadeira de cinta, de bancada, ou numa lixadeira de disco, que você consiga encostar ali, e é mais perigoso, mas a lixadeira de disco não é muito legal, porque ela pode escapar e vir em você, então você tem todo esse trabalho, para regular e voltar o formão de novo, eu vou comer o máximo que eu puder aqui, com cuidado essa, ou remover essa rebarba, porque eu quero que ela fique realmente, para ser acertada no final, na lixa, então eu passo a lima devagar aqui, tirei, está bem alto ainda, essa parte aqui eu não vou estragar, eu vou fazer na lixa, eu prefiro fazer estregando, tem rebarba desse lado aqui, eu posso até cortar assim com alicate, com cuidado, se tirar isso aqui, esse excesso, porque isso aqui é uma navalha, você está vendo as rebarbas, isso aqui é uma gilete, passou no dedo e cortou, estou só facilitando, mas ela está aqui, agora é a hora da afiação, que você já sabe, pessoal eu estiquei uma lixa 60 aqui, vou dar uma passada rápida, só para você ver, eu já dei uma boa passada, já dei uma boa alisada aqui, porque eu sei que essa, essa aqui é a superfície do meu, do meu trilho, eu sei que ela está totalmente plana, então eu já estreguei ele aqui, coloco ele aqui, parte reta de baixo, totalmente encostada, não pode levantar, tem que estar totalmente encostada, estrega para frente e para trás, para tirar todas as rebarbas, deixar ele totalmente rectificado, eu já te provei isso, naquela aula da afiação, que esse negócio, de você usar 50 tipos de lixa, diferente é lenda, você usando uma grossa, 60, 80, para deixar ele no formato, e depois uma fina, 120, 180, 220, está ótimo, ele vai ficar uma navalha, se fizer da forma certa, ok, já está totalmente, nossa, está até pegando aqui já, totalmente rectificado, agora, eu vou passar o chanfro dele aqui, na posição do chanfro, ele está inclinado, e está com o chanfro encostado, o que eu quero aqui, eu quero que ele realmente coma as rebarbas, e dê o fio, esse lado está perfeito, vou para o outro agora, eu vou vir puxando ele, na posição do chanfro, que é mais fácil, puxando, inclinando ele, deito ele na posição do chanfro, e venho puxando, que é o brigo ele arranhado, eu quero que ele arranhe, esse lado está com rebarba ainda, está passado, está com muito fio, agora é o acabamento, você pode até passar o giz na grossa, mas eu já vou direto, limpa a superfície sempre, não pode ter nada aqui, poroso, que possa alterar a fiação, você pode até passar o giz, se você quiser na grossa, mas eu já vou direto para a fina, a grossa estou usando ultimamente, somente mesmo para dar o arranhada, agora nessa aqui eu vou para o giz, vou passar um giz aqui no pedacinho dela, agora ao contrário, eu vou fazer a primeira parte de cima, o chanfro, depois eu viro a parte de baixo, que é o que vai finalizar o fio, acha a posição que está o chanfro, e esfrega, está bem cortante já, agora eu vou para a parte de baixo, vou bater aqui para tirar o pó, o pó de metal que sai, o pó de aço, segura com o dedo, para que ele não incline, deixa totalmente encostado, na borda da mesa, para que ela possa entrar e sair, e aí você põe para frente e para trás, o ideal seria fazer até em outro local já, esse daqui já está bem sujo de pó de ferro, o certo seria passar o giz aqui, ou do lado, já fazer uma outra parte, está muito cortante pessoal, tem que tomar até cuidado, eu vou pegar um braço de papel, para a gente fazer um teste, está cortando muito, está com o giz, o giz vai tornar ele até perigoso, bom pessoal, a ferramenta está feita, está chanfrada, está hiper afiada, com duas lixas, deixa eu até pegar o número da lixa, que eu usei aqui, para você ver, que não é mentira minha, uma lixa 60 de madeira, pode ser de parede, o suco também, você também não vai transferir em nada, e uma 180, 180, 120, fica bom, mas a 180 ou 120, vai ficar mais fino ainda a afiação, está aí, está feito o nosso formãozinho, para fazer aquela moldura agora, nós vamos fazer aquela ranhura, vamos lá pessoal, terminei, afiei, está prontinho, o segredo aqui, o máximo que você conseguir, é deixar ele equilibrado, metade para cá, metade para cá, a mesma altura, que vem dessa ponta para cá, tem que ter aqui, ele tem que estar mais ou menos, você imaginar que essa ponta, vem até aqui igual a essa, e o centro, é mais ou menos isso, você fazendo isso, todo chanfrado, está feita a ferramenta, porque ele vai dar certo, dos dois lados, o que você vai aprender agora, com certeza, você nunca viu em aula nenhuma, em vídeo nenhum, a partir de hoje, com certeza, vai começar a aparecer, vão começar a surgir, muitos vídeos sobre isso, mas até agora, tenho certeza, que você não viu isso, feito dessa forma, você vê isso, muito feito na tubia, só como o nosso curso, é para iniciantes, eu não posso, deixar de ensinar isso, para todos, para que todos, possam acompanhar as aulas, e para que todos, possam fazer, como eu sempre digo, que você não pode se limitar, muitos não tem tubia, vão ter, mas hoje não tem, então tem que saber, fazer uma ferramenta, para se virar, para não ter essa desculpa, de ah, eu não tenho determinada ferramenta, eu não posso fazer tal coisa, não, você pode fazer, você pode fazer tudo, você é capaz de tudo, eu vou te provar, eu já te provei várias vezes, e vou te provar de novo, pessoal, vamos imaginar um sarravo de 5, vamos imaginar de frente, isso aqui é um sarravinho, eu coloquei de pinos aqui, eu dei uma limpada rápida, e eu vou ver se dá tempo de fazer, dando um pedaço de peroba, só para você poder entender, vamos simular, que isso aqui fosse um caibro, de 5 centímetros por 5, que eu vou fazer, o pé de uma mesa, eu quero um detalhe nele, ou uma moldura de um quadro, ou a frente de uma mesinha, de cabeceira de cama, mais clássica, um móvel mais clássico, a frente de um rack, os dois pés do rack, as duas laterais grossas, eu quero que fique esse detalhe, eu estou sem tupia, eu quero fazer essa ranhura detalhada, vou te ensinar, primeira coisa, o cálculo que você faz, para poder achar isso, 10 milímetros, a espessura do nosso formão, da ferramenta que nós vamos usar, para fazer o cálculo, então você vai ter que se basear, pela espessura da ferramenta que você tem, 10 milímetros, 1 centímetro, vamos supor que eu vou fazer, 3 ranhuras, então eu tenho 3 centímetros aqui dentro, tenho 5 de largura na madeira, menos 3 centímetros, que é referente, as 3 ranhuras, esse cálculo tem que ser feito, sobram 2, os 2 centímetros que sobraram, que eu tirei, dos 5 centímetros, menos 3 centímetros, dá 2, 5 menos 3, 2, essa sobra, é o valor que eu vou dividir, pelos espaços, então vamos fazer uma simulação aqui, eu tenho uma ranhura aqui, deixo um espaço, outra ranhura aqui, deixo um espaço, outra ranhura aqui, eu tenho que achar agora, o valor dos espaços, eu vou até botar um X aqui, aqui é espaço, aqui é espaço, aqui é espaço, aqui é espaço, bolinha, aqui é ranhura, aqui é ranhura, aqui é ranhura, então o espaço eu tenho, 1, 2, 3, 4 espaços, é esse aqui o valor de divisão, que eu tenho que achar, da sobra, sobrou 2 centímetros, eu divido 2, dividido por 4, ou 2 centímetros vai dar, 20 milímetros, 20 milímetros dividido por 4 20 dividido por 4 dá 5 Então eu tenho 5 milímetros, ou meio centímetro Então eu vou marcar aqui Eu vou fazer a olho, eu estou fazendo isso aqui só para você entender Então um espaço vai ter meio centímetro Aí um centímetro, que vai ser a primeira ranhura Mais meio, mais um segundo Uma segunda distância de um centímetro Mais meio, mais uma terceira distância de um centímetro Mais meio Então eu já dividi, um, dois, três, quatro espaços de meio centímetro E três das ranhuras que vão levar a ferramenta Isso você vai ter que fazer essa conta sempre Para que ele fique centralizado O mesmo eu não vou fazer centralizado Eu vou fazer a olho para não perder tempo Eu vou colocar qualquer sarrafo aqui de régua E vou fazer para que você aprenda Mas eu queria te ensinar antes como é que você faz esse cálculo Assim você vai conseguir fazer proporcional aos seus Eu vou colocar uma beirada aqui Não vai dar para fazer com três não, porque você vai ficar fraco Eu vou botar do segundo em diante Vou botar aleatório, vou fazer duas aqui, vou botar bem no meio No meu caso, vou botar dois pregos, eu vou pregar aqui Não vou nem medir, isso aqui vai ser uma régua Você pode fazer o seu com três, com quatro Dependendo, com dois, dependendo da largura Da área que você vai trabalhar Para saber quantas ranguras vão ter No caso que eu vou fazer com dois, com três O meu é só um exemplo Como eu disse, eu não vou medir o meu Vou fazer aleatório realmente Só para você entender Mas no seu caso, você faz essa divisão Faz essa conta Daqui você possa chegar no ponto certo Daqui ele fica totalmente no padrão Primeira coisa, tem que ser na morcinha Por quê? Porque tem que estar rente à morsa Por exemplo, se fosse meio centímetro aqui e aqui Eu estou fazendo, estou achando bem claro isso O meu está a olho, o meu vai ficar torto Estou fazendo para você entender Se eu tivesse medido meio centímetro para dentro Do meio para dentro, eu colocaria aqui Só que para eu prender a madeira Com o prego aqui Nessa beiradinha aqui Vai ficar muito fraco Então eu uso essa lateral Na morsa Eu começo daqui Então eu prendo dois pregos aqui já Três pregos para aqui Isso aqui se vai de régua Acabei de fazer esse Eu venho para cá Eu já tenho mais espaço para pregar E assim por diante São preguinhos finos Isso aqui você coloca um tampãozinho com cola Não vai aparecer Igual fizemos naquele exercício Da tábua de corte Da tábua de carne Então isso aqui é uma solução Para você poder fazer Eu fiz isso muito já em pé de mesa Muito, como eu falei Em pé de rack Pede aparador Fica lindo Quando eu não tinha tupia Por isso que eu trouxe a sala para você Eu fiz questão de trazer a sala para você Eu queria muito que você aprendesse isso Então vamos simular que eu risquei aqui Que eu estou já com a divisão certinha Com meio centímetro Para iniciar Eu vou fixar Isso aqui é uma régua Um sarrafo qualquer Um sarrafo de pinos Um sarrafo de peroba O que você tiver é um sarrafinho É uma régua para guiar o nosso formão Eu tenho que prender com o preguinho fino Porque senão isso aqui anda Vai ficar torto Eu ia deixar a sala para uma outra aula Mas eu já aproveitei para fazer hoje O que eu pensei Vai ficar Você vai fazer a ferramenta E não vai virar testada Que é o melhor Então é desagradável Coloquei a régua Vamos colocar um limite Vamos supor Eu estou fazendo tudo aleatório Vou colocar um traço aqui Vou até fazer pequeno Para não ter muito trabalho Porque eu ainda quero ver Se eu consigo fazer na peroba Se der tempo Coloquei o segundo traço aqui Eu já medi Então aqui é a parte que vai espiga A parte de cima do meu móvel Ele vai começar esse risco para cá Deixa um tanto de uns 20 centímetros 15 centímetros do final do pé Para fazer um efeito legal Então eu vou colocar um limitador aqui E um limitador aqui Que eu quero que marque Até onde ele vai chegar O máximo que ele vai chegar Qualquer sarrafinho também Eu estou colocando aqui Vou prender o meu Vou botar outro prego Porque isso aqui não pode ser um prego Só sinal isso aqui samba E fica torto Ok Vou botar um limite aqui A mesma coisa Nessa linha que eu já medi Isso tudo aqui são simulações Você vai fazendo o seu Vai ficar muito mais bonito Porque você vai ter tempo De calcular isso tudo E fazer isso reto Quando der para móvel Eu faço retinho Eu faço cálculo Agora é aula O importante é que você aprenda Como fazer as marcações E como fazer a ferramenta A peroba é uma praga de tão dura Se eu fizer guia É muito difícil Furar com prego Você acaba amassando o prego Mas ele não fura Foi Vamos para o próximo Está feito Tem um limite aqui Tem um limite aqui Tenho a minha régua O que eu vou fazer agora? Lado chanfrado Para fora De onde eu vou puxar Lado reto Sempre para onde eu puxo Sempre para mim A lateral dele Encostado na lateral da régua Isso aqui não vai mudar nada Do que fizemos naquela aula Você se lembra da canaleta Encostei ele aqui Está encostado no fundo Está encostado na lateral Eu venho puxando para mim Primeiro risco Segundo risco Terceiro risco E assim eu vou Até chegar no meu limite Meu limite é aqui Essa madeira está com a fibra Nesse sentido Para lá vai ficar mais bonito É que eu estou contrário Por causa da câmera Se eu estou levando ela para lá O chanfr está para mim Sempre o lado que corre É o lado reto Sempre encostado Nessa madeira aqui Cheguei aqui Eu já tiro Já dou uma limpada Nesse excesso Começo de novo Daqui para cá Você vai ter que ir nos dois lados Não tem jeito Indo e voltando Isso daí não tem como fugir Mas o lado da fibra Fica mais fácil Vai tirando o excesso Começa daqui para cá Agora Sempre encostado aqui E aqui Você vai estudar Mais ou menos A profundidade que você quer Quanto mais você puxar Mais fundo vai ficar E não é questão de muita força Não Porque ela está afiada Ela está passando O importante é manter ela reta Aqui Encostada Encostada no final Para dar o efeito reto O ideal seria Levou para lá uma vez Vira O chanfr sempre nas costas Traz para cá uma vez Vamos simular Já está Dá para fazer mais fundo Fica mais bonito Mas vamos simular Que essa parte já está bom Para nós trazermos para cá Para fazer uma segunda agora Pessoal Acho que já dá para você Ver que a canale está feita aqui Ela está um pouquinho de nada Uma farpota que pode ficar Aí você pega o formão fino Joga ele de lado Aqui encostado Ele formou Uma seta para baixo Os dois lá Sem caimento Você encosta ele aqui na lateral E dá uma puxada de leve E ele limpa Essas farpas O acabamento Você vai dobrar uma lixa em dois Vai passar aqui no meio Vamos para a próxima Vamos simular Que daqui para cá agora Eu tenho mais Meio centímetro Meio e meio Passei uma linha reta Vou colocar a régua de novo aqui Ok Agora eu já posso pregar No próprio pinos Porque agora eu já andei Daqui para cá Já tenho mais um espaço Sempre que acabar De fazer o formato Você põe mais meio centímetro No caso Dá conta que eu fiz aqui Que deu meio centímetro Está feita essa daqui Vou fazer a mesma agora Naquele traço Eu continuo aliás O traço para cá Esse traço tem que estar Com 90 graus É claro Eu estou fazendo aleatório Ok Eu preguei os dois aqui A câmera está bem perto Eu quero que você veja Vamos começar de novo Mesmo esquema Vou puxar para mim O chão sempre está para trás O lado reto sempre está Para o lado que eu puxo A câmera está bem perto Vamos ver se eu consigo Não esbarrar nela Esse começo aqui Eu posso dar umas 4, 5, 6, sei lá Para iniciar bem Depois que eu começo A intercalar Indo e voltando Aqui a câmera está muito perto Deixa eu ver se eu consigo Posicionar ela no lugar Que você veja Que não me atrapalhe Aí você vai ter que achar Do seu jeito Você pode ir intercalando Indo e voltando Você pode só vir um pouco Depois vir um pouco O importante é que Ele fique igualado As duas pontas Tem que estar na mesma profundidade Por exemplo Se eu puxei 5 vezes para cá Eu levo 5 para lá Para que guarde as duas pontas Senão vai ficar proporcional Essa vai ficar mais baixa Que essa vai ficar mais alta Fica feio Você tem que ir comparando Porque muitas vezes Você vai fazer Você se empolga E esquece de olhar Como que está embaixo E uma pode acabar Ficando mais funda Que a outra Aí você tem que dar Aquela corrigida Eu vou dar uma olhada Como é que está essa daqui Corrigida Você aprofundar mais Para que todos fiquem iguais Isso também é natural acontecer Está aqui Está praticamente igual Deixa eu tirar isso daqui Para você ver Mais fundo Ficaria mais bonito Mas eu realmente queria Te mostrar o efeito que dá A minha ficou até um pouco longe Porque eu não afundei tanto Quando eu não afundo mais Aqui deve ter ficado Com mais ou menos Uns 7 milímetros Quando eu profundo mais Essa divisão vai diminuindo Então ela fica geralmente Com meio Quis te mostrar E eu estou Um pouco tempo Por ser aula Vou dar aquela passada De lado agora Com o formão reto Dos dois lados Só para dar aquela Regularizada Você vai ver Muitos e muitos E muitos Móveis Do começo do século Para trás Quando não existia Tupia Décadas iniciais Que eram feitas Dessa forma Eu aprendi isso Até com Um amigo estrangeiro Marceneiro Muito bom Por sinal Dá aquela lixada Dobre em dois Que pegue o meio Que pegue as duas bandas Se precisar Dobre em quatro Dobre em mais Que ele fique mais grosso Realmente Para fazer o acabamento E aí Eu vou te mostrar Um detalhe Essa parte aqui agora Ela está reta Eu posso também Arredondar Que fica um abaloado Isso você já aprendeu Em aulas De arredondamento Com formão Por isso que eu digo Para você Que todas as aulas Se encaixam Eu não estou fazendo Aqui aula aleatória Eu não estou pegando Um vídeo daqui Um vídeo dali Como você muitas vezes vê Eu estou seguindo Uma sequência Preparei você Com formão Você aprendeu a fazer Bordas com formão Aprendeu a fazer Bordas e arredondamento Com a grosa Aprendeu a fazer Com a tupia Por quê? Porque agora você sabe Como é que se arredonda Essa quina Eu não quero ela quadrada Eu quero ela redonda Eu pego formão Eu venho Puxando na diagonal De leve Depois desse lado Bem na quina de cima Entre um espaço E outro De leve Eu venho com a lixa Que eu arredondo Eu faço um abaloado Você compreende agora A importância Da sequência Das aulas De todo o trabalho Que a gente teve até agora Para preparar o curso Para você Nada aqui É feito aleatório Está feito Tirei as lascas Formo uma seta aqui Formo uma seta aqui Uma seta triangular Nas pontas Sabe o que é pinos Eu vou tirar para você ver E eu quero tentar fazer Na peroba rapidinho Eu acho que eu vou até Não gravar essa parte De armação Que você já sabe Só para você ver o efeito Que está na peroba Só vou vir puxando Te mostrando Para a gente não perder muito tempo Porque o básico Que eu queria O correto que eu queria Que você aprendesse Eu já consegui te passar Você viu que não tem dificuldade E o bom Essa ferramenta fica para sempre E mesmo para quem tem tupia É interessante fazer isso Porque um dia Você não sabe Você pode estar sem a fresa A fresa pode estar cega Eu não sei se é possível Que você veja na câmera Aqui é pinos, pinos É claro Eu tinha até feito um desse lado Com a madeleira suja Para destacar Eu estava testando A afiação do formão Depois que eu afiei ele Eu usei esse lado primeiro E esse aqui eu fiz com você Eu queria ver se estava bom Esse fio Está aqui Acho que dá para você ver Isso daqui Em moldura de quadro Isso daqui Em pé de mesa Pé de aparador Eu já fiz muito isso também Detalhes em portas Em cantos Em quinas de guarda-roupa Já fiz isso muito também Que você dá para vender Por um bom valor Guardições de porta Guardições personalizadas Fica muito lindo Mãos francesas Dependendo da mão francesa Curvada que nós vamos fazer Quando eu comprar a Tico Tico Você não vai conseguir fazer isso Com a tupia Não dá para fazer Ela não vai fazer a curva Junto não vai acompanhar Tem que ser feito desse jeito Eu ia desmontar esse formão aqui Para fazer um formão para mim Eu acho que eu nem vou Vou fazer um outro formão Vou guardar essa ferramenta Para quando chegar essa aula Com a Tico Tico Você vai ver a necessidade disso O que isso vai proporcionar Na peça Ou eu corto Depois faço outra Não tem problema Vou preparar a peroba aqui agora Um cabelo velho de peroba E a gente vai fazer isso Na peroba rapidinho Só para você ver o efeito Porque a peroba é mais escura Vai dar um tom melhor Para você enxergar Pessoal Eu coloquei assim Para você ver Eu coloquei agora Aquela régua que eu uso De MDF Gente Eu vou começar daqui para cá Agora na peroba Porque eu consigo ir olhando A profundidade que está Eu dei uma iniciada Para testar o lado Que o lado da fibra Já está para cá Esqueci de dizer para você É muito legal você riscar Eu não risquei aquela hora Porque realmente estava ganhando tempo Mas com o risco do lápis Eu fiz cheque meio Um centímetro Mais meio Mais um Fiz três Porque eu tenho como aprofundar Até as marcas Eu cheguei aqui Nessa linha do lápis E aqui Eu paro Eu já passo para o outro lado As cinturas ficam No mesmo tamanho No mesmo padrão Esses cantos Para que fique no padrão Você coloca ele em pé Se quiser dar uma calcada E vira ele Mesma coisa daqui Você calca Ele que encostar Totalmente na madeira Dos dois lados Você encosta As costas do formão E inclina Ou deita ele para cá E vem puxando Você força ele a Fazer o formato Da flecha Que é o detalhe principal As pontas Que você quer que fique bonito Não vai adiantar Ficar reto aqui no padrão E as pontas ficarem feias Então eu faço muito isso É que o pinus Como você sabe Ele é mais difícil trabalhar Deitado assim E puxando E levantando É mais fácil Você inclina ele Com 5 graus 30 graus E dá uma inclinada Acertou Agora eu vou passar Para o outro lado E nós vamos fazendo Eu vou adiantar Essa parte aqui Já de mudar A forma para cá Para a gente não perder tempo Para a gente finalizar Essa peroba Está marcado aqui já As três linhas Agora eu vou pregar E vou mudando de posição Esse eu fiz questão De marcar certo Meio centímetro 1 Meio 1 Meio 1 Centímetro inteiro Para que você pudesse acompanhar Então agora aqui Esse de meio centímetro Eu pulo Porque ele é espaço Eu vou para depois Da ranhura A ranhura vai ser aqui No de 1 centímetro Eu coloco encostado Nessa linha aqui Na primeira linha De meio centímetro Depois do De 1 E assim sucessivamente Coloco de bem rente Prego a régua Quebrei essa parte Aqui agora Na hora de remover Vou ter que colocar Desse lado E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui a virada que eu te falei, toma ele para dentro do desenho e vira, ou vem puxando. Vamos lá, vamos lá. Pronto pessoal, montei já a armação aqui o gabarito, a forma, os limites. A lateral, para fazermos a última parte, a terceira parte. Você pode pensar, ah, mas isso é chato, é cansativo. Pessoal, isso aqui é afiado, isso aqui é uma gilete, isso aqui passa tranquilo, corta que nem manteiga. Ele vai raspar isso aqui brincando. Você vai achar o seu jeito de fazer. Porque se for comprida, eu monto todos os limites, venho de lá puxando várias vezes, acabou. Rapidinho eu faço duas, três, quatro. É como eu sempre digo para você, aula é mais complicado, porque eu tenho que parar, mudar a posição da câmera. Eu tenho que tomar cuidado para não esbarrar quando estou gravando. Sozinho, você na sua casa, é muito mais rápido. Pessoal, está feito. Vou desmontar para você ver como é que ficou. Isso é um detalhe que valoriza demais a peça. O pinus, eu sou obrigado aqui a sempre dar aquela lixada, aquela acertada, porque fica sempre aquelas rebarbas porque ele é mais fibroso. A peroba, uma madeira mais dura, já não preciso. Se eu quiser aqui, até manualmente eu faço agora, mas eu estou com ela totalmente já lisa no padrão. Não preciso nem passar a lixa aqui. A não ser que eu quisesse aqui nas bordas, fazer aquele arredondado que eu te falei. Aí eu pegaria o formão, um formão médio, um formão pequeno, um pouquinho mais largo, e eu vinha com ele de lado aqui, arredondando isso. Fica ainda mais bonito. Tiro essa beirada aqui, essa quininha de leve, e vou lixando. Mesma coisa nessa, eu jogo aqui de lado, jogo de lado, puxo, ou puxo para cá, sempre de lado, quebra essas duas quinas, e aí arredondo na lixa. Também está feito. Pessoal, mudei a câmera para que você visse melhor. Está aí. Acho que dá para você ver bem. As três estão no padrão, estão retas, estão certinhas, porque essa daqui eu fiz as marcações antes, faz total diferença daquela do pinus. A de pinus está aqui. Você vê a diferença. Essa daqui eu fiz realmente aleatória. A da peroba eu já fiz com as marcações. A diferença é total. Então, uma coisa muito simples que já modifica totalmente a peça. E está feito, pessoal. Você imagina agora isso aqui comprido. Eu fiz pedaço pequeno. Ela comprida no pé, até embaixo, faltando uns 20 centímetros, 15, para chegar no pé. E o pé afinando. Isso aqui faz um detalhe muito lindo. Ou aqui na lateral mais larga. Você pode botar mais aqui, você pode botar 4, 5, depende da largura da madeira. Se for viga. Ou mesmo em sarrafo, se você colocar a borda da frente com o sarrafo, os pés. Aí depende muito do tipo de ovo que você está fazendo. Mas é um detalhe que dá muito valor à peça. Pessoal, eu queria muito ensinar a fazer isso. Muito trazer isso para vocês. Já fazia um tempo. Porque eu sei que muitos ainda não têm atopia. Vão ter, mas ainda não têm. Muitos já têm. Mas é bom também saber, saber se virar. Não ficar dependente da máquina. Porque uma hora você pode precisar de uma emergência. Está aí pessoal, está feito, concluído mais uma aula. Eu agradeço demais a todos vocês. Sempre faço questão de agradecer a todos que estão aqui com a gente. A todos que estão no Apoia-se. A todos que estão no Pix. A todos que sempre comentam, que sempre nos apoiam. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Está vindo muita coisa nova aí. Pessoal, até mais.